Passei a vida inteira guiando encontros alemão Ficou até bolado quando eu lembro que morreu vários irmão Hoje você tá aqui representando, é claro, na ação geral com celular Só esperando um toque e uma ligação Mas chegou, me ligou, eu vou pra guerra e vou vencer Eu tô pronto pro caô, pra matar e pra morrer M, D, C, Luneta, D, G, T, M, E, O, T, I, A, K Não esqueço das granadas, doze e também das pistolas Eu sei que um dia tudo vai virar Você vê, eu sou soldado do morro, muita fé é vida louca Mas chegou, me ligou, eu vou pra guerra e vou vencer Eu tô pronto pro caô, pra matar ou pra morrer M, D, C, Luneta, D, G, T, M, E, O, T, I, A, K Não esqueço das granadas, doze e também das pistolas Eu sei que um dia tudo vai virar Você vê, eu sou soldado do morro, muita fé é vida louca Agora é só os guerreiros assim, só quem é fiel com o bando vermelho Não esqueço das granadas, doze e também das pistolas